Olha, depois de 11 horas consumindo, meu Deus do céu, 11 horas, tá bem fisicamente, não é, cara? Consumindo droga e bebida alcoólica, homem de 47 anos foi preso em flagrante com uma adolescente de 16 anos dentro de um motel em Varzagrande, após se recusar a pagar a conta. Rapaz, o cara tem 40 e poucos anos, enche a cara de droga, de cachaça, forte, olha, forte, é um touro e não quer pagar a conta? Mas que prazer é esse para os outros pagarem, você ter prazer para jogar na conta dos outros? Quem traz novamente as informações é o nosso repórter. Como é que fuça esse Fernando Moreno, como é que vai atrás dessas coisas? Vai lá, Fernando Moreno. O que foi? Vamos lá, Fernando Moreno. Vamos lá. Vamos lá. A ocorrência da Polícia Militar se deu neste motel aqui em Várzea Grande. Aí neste ambiente estavam o Flávio Ferreira, este homem que vocês estão vendo, 47 anos, mais esta menina. Ele disse para a Polícia Militar que convidou a menina para fazer uso de droga, não para um programa e que ela seria maior de idade. A ocorrência até o momento seria de um desacordo comercial ou que não tinha dinheiro para pagar a conta. Só que chegando na delegacia, o Flávio e também a Polícia Militar, segundo ele, né? Ele teria chamado a menina porque ela disse que era maior de idade. Quando a polícia checou o nome dela, checou a sua capivara, é uma usuária de drogas e tem 16 anos. Aí a coisa começou a ficar pior para o Flávio. Veja só, o boletim de ocorrência agora vai ter que mudar completamente. Exatamente, porque além de não pagar cerca de 362 reais, foi o que foi consumido aí dentro do motel, o Flávio tinha apenas 90 reais. Lá no motel, só para usar droga? Só para usar droga. Mas disse que era maior? Ela falou que ela tinha 18 anos. Mas você consumiu o que lá no motel, para dar esse presente? Ah, para... Você ou ela? Não, eu consumi. Você consumiu? É. Bebidas, né? Sim. E aí no final você só tinha 90? Sim. Então não tinha, não era na verdade um programa? Não, era só... Era só acompanhante para... Para usar droga. Para usar droga? Sim. Que droga tu ia usar lá? Pedra. Pedra. Usou? Usei. E ela também? Também. Então o que vai pegar para ti aí, tu já sabe, né? Enquanto ela não pagar o motel, pouca coisa, mas você está com a menor, aí deu ruim. Não, mas aí ela foi que tinha 18 anos? Você foi na confiança dela, né? Não. Você confiou nela, né? Eu tenho 18 anos. E agora? Ela está dizendo que você tem 18 anos, mas pela que a polícia está informando para nós, ela é menor de 16. Tu é daqui mesmo? Não. De onde é? Sou do Acre. Acre? É. Está fazendo por aqui o quê? Rapazinho aqui, desandei aqui, estou na rua aí. Mas já está há algum tempo aqui? Não, estou há 20 dias. 20 dias. Tu é do Acre, né? Nascido lá mesmo? Não, nasci em Rondônia. Aí está morando no Acre, está aqui em Cuiabá já há 18 dias. E desandou como? O que foi? Falta o dinheiro? Não, droga, droga. É ficado a droga, né? Tu era casado lá, tu era casado. Divorciado. Divorciado. Tem filhos? Tenho dois filhos. Essa vida não dá certo, hein, macho? Você é profissional? Sim. Faz o quê? Trabalho com vendas. Vendas? De quê? Biceira, para carro, muita coisa. Ambulante, né? Aí entrou nesse... Tem quanto tempo que tu usa droga? Oito anos. Oito anos, cara. Tem que sair dessa vida, né? Não dá vida para ninguém, não, né? Não. E talvez dessas... Qualquer outro biólogo que tu tenha na vida, esse vai ser um dos piores, hein? Uma menor no motel. Né? Ficou ruim? Meu amigo, ela foi que tinha 18 anos, eu não sei de nada. Ela que foi que tinha 18 anos. Não, ela foi que tinha 18 anos, irmão. Eu não conheço, tá na rua também. Ainda perguntei para ela, se tem quais anos? Ela foi 18. Tá pronto. Fomos solicitados via a base do 25º, que, segundo informações, foi ter um suspeito que fez uso lá no motel do quarto e que se negou a pagar a dívida. Então, baseado nessa denúncia, deslocamos até o local e foi constatado o fato. Caminhamos os mesmos aí, trouxemos para a delegacia e vai ser entregue lá para o delegado para tomar as medidas cabíveis lá. Até o momento, vocês, né, não sabiam que ele estaria com a menor. Por enquanto, só se negou a pagar a dívida, ou seja, pagou parte da dívida. E agora com a menor? Pois é, foi indagada a mesma lá. Ela, segundo ela, tinha 18 anos. Porém, fazendo uma minuciosa que tinha checado no nome da mesma, foi constatada que a mesma tem 16 anos. Vai ser encaminhada para o delegado também, ele vai tomar as medidas cabíveis lá. Imagens do Evaldo Santos, com apoio do Moisés da Costa. Fernando Moreno. Para o cadeia neles.